Olá, pessoal. Estamos na sede do AmazonSat e agora, via Skype, nós vamos conversar e entrevistar o amazonense Sandro Viana, velocista que está nos Estados Unidos e que no último fim de semana tomou um susto. Sandro, tudo bem? Sandro, que bom poder falar com você mesmo, que seja pelo Skype, à distância, mas saber que você está recuperado contra o telespectador do AmazonSat, esse susto que você tomou no último fim de semana, após disputar uma prova, você que está nos Estados Unidos agora, na Geórgia. Então, nós vimos, estávamos, fomos para a competição, saí da Geórgia, onde eu fico treinando, fomos para a Flórida, estado vizinho, competi na sexta-feira e também apreciei a competição no sábado, inclusive tinha outros brasileiros competindo e a volta do retorno, saímos de lá em sete e meia da noite, o retorno, nós já vimos, percorreu, tipo, o retorno foi 80% do caminho, então praticamente dentro do perímetro da cidade que nós ficamos, já por volta das duas e quarenta, cinco da manhã, e eu me lembro de estar cochilando, estava no banco de trás, de repente eu percebi uma vibração no carro e isso me acordou, eu olhei pela janela e aí o carro estava já com duas rodas na grama, saindo da estrada e ela estava cochilando no volante, então eu gritei, desistei, gritei e ela acordou junto com a outra passageira, então quando ela acordou, ela viu que o carro estava saindo da estrada para a direita, ela puxou o carro para a esquerda, só que ela puxou muito e quando ela puxou o carro, o carro perdeu o controle e a gente foi e começou, o carro saiu, foi com meio fio, foi para a contramão, grutou, começou a capotar e a gente tentava, ela tentava controlar o carro, mas não tinha efeito nenhum e eu estava com um cifre de segurança do banco de trás, isso praticamente salvou minha vida e o carro começou a capotar, não só a capotar, mas com muita velocidade, o carro caiu de novo em pé e saiu de novo da pista e foi parar no meio das árvores, um dia que ele parou, enfim, ele parou, eu me lembro do choque contra as árvores, mas daí em diante eu já não lembro mais, assim, não lembro o que aconteceu, só lembro depois de uma paramédica me reanimando, eu deitava no chão, afastado do carro, mas não lembro, assim, como eu saí do carro e eu lembro da paramédica brincar comigo, assim, tentar conversar comigo e minha amiga veio com a gente, eu era brasileiro e tal, mas eu dizia para ela que eu estava entendendo o que ela estava falando e a paramédica acabava, estava estando, começou a estancar meu sangue e o carro não foi para o hospital. Sandro, qual é a tua previsão de retorno para o Brasil e, consequentemente, a tua retomada de atividade esportiva e qual a competição em vista que você tem para participar? É, eu teria competição amanhã aqui, justamente na cidade que eu vinha, porque a competição era abrindo para poder competir, a minha previsão de volta é no fim do mês, dia 25, no Brasil, eu teria 4 competições aqui e agora não importa que estou fora dessa, meu treinador, apesar do médico dizer que eu tive quebrei o nariz, eu chiquei bastante com o olho dele e tive uma lesão na parede abdominal, apesar do médico dizer que isso não é grave, mas o meu treinador me tirou do treino e eu vou tentar voltar na segunda-feira, eu já queria voltar logo direto, você sabe como é que é, o atleta está focado e ela começou a fazer as competições e tremei muito bem e eu quero voltar o mais rápido possível, mas segunda-feira eu vou fazer um teste para ver se começou, então esse teste vai ser gradativo, se essa semana percorrer bem eu devo competir no outro sábado, no dia 18. e de recuperação, pra tudo bem graças a Deus, inclusive, não só para comunicar a todos e comunicar as coisas, e há as pessoas que estão me mandando uma mensagem, estão preocupados comigo, sabendo do acidente agora, dizer que foi o momento de ter com ele, mas acabou se transformando em apenas um susto, então comentar positivo, agradecer a Deus e dizer que estou bem, estou me recuperando, cuidando, estou recebendo total apoio aqui e agradecer a todos que estão me mandando mensagem, eu acho que esse momento pra mim foi importantíssimo, que a gente fica aqui sozinho nessa lida, buscando um lugar mais alto no pódio, vivendo como um chileiro mesmo, e de repente o Amazonas me mandou palavras de gratidão, de apoio e isso praticamente me re-reve, eu até agradeço. Tá aí portanto, conversamos com o velocista amazonense Sandro Viana, passou por um susto e em breve vai estar de volta, é claro, as pistas, mas o importante é que ele está recuperado, sob cuidados. Volto com você. Tchau. Tchau.